Vai, Moisés, agora. Deixe-me um beijo e vivi da força que veio de ti encontrei a fara perdida negando o barrio negro e o meu corpo foi ferido de uma vida mais fina negando o barrio negro e o meu corpo e o meu corpo feito grito pediu-me a vida mais fina acolhe-me a vida mais fina cores do mesmo matiz razões de uma só razão pedaços do mesmo chão troncos da mesma raiz razões de uma só razão pedaços do mesmo chão troncos da mesma raiz dar-me as carícias mais grandes das tuas mãos regressadas vidas do fundo do tempo mil madrugadas presença viva de sangue e eu me levantas Presentes à viva de sangue Amor com força de vento E o meu corpo Feito rito Aquela força de granito Força que veio de ti Encontrei a fé perdida Pedi à vida, pedi à vida mais vida Deste meu banjo revir Encontrei-me perdida Pedi à vida mais vida Deste meu banjo revir Aplausos 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 Aplausos